Mas vamos começar esse tema da Marielle, então, Celso, com um vídeo de hoje na Câmara dos Deputados. Um deputado federal aqui do Rio Grande do Sul, que é uma vergonha para nós... E essa moção de repúdio virar... O tal de Zucco, esse, que vergonha, né? E ele vai falar um pouquinho aqui, até vou deixar a fala dele. Mas não deixa muito, deixa um pouquinho. Não, é só para a gente ter a intenção do que os bolsonaristas falam como eles passam vergonha mas é 30 segundos dele e depois vem a fala em resposta a ele do pastor Henrique Vieira que eu achei muito boa compartilhar com vocês aqui e eu não vi até agora um parlamentar da esquerda ter a hombridade a responsabilidade de ver a público e falar erramos olha a fala do Zucco é só esse pedacinho olha o nível da fala dele é sempre a autocrítica é aquele papo da Globo o PT tem que fazer uma autocrítica é sempre isso aonde que erramos no caso do Marielle os caras que estão presos são tudo da laia da turma deles ou o Domingos Brasão não tem não foi homenageado pelo bolsonarismo não tinha santinho de campanha junto com com o Bolsonaro e com o filho do Bolsonaro né por favor foi nessa também né exatamente todos os bandidos do crime da Marielle mas vamos ver Henrique Vieira que vai ser uma bela resposta aqui sincero eu estou com o coração pesado porque eu nunca comemorei violência nem morte sobre ninguém eu era amigo pessoal da Marielle para mim ela não era uma bandeira é uma amiga daí na semana que a polícia federal chega à conclusão os senhores se escrevem para exaltar Bolsonaro criticar a polícia federal e dizer que quem sei lá enfrenta a polícia vai para o saco quando ficou reconhecido que por exemplo a polícia civil do Rio de Janeiro tem parte no assassinato da Marielle eu não sei se isso é esquerda ou direita às vezes eu acho que eu fico com dificuldade em encontrar palavras eu estou aqui há um ano e vossas excelências sabem temos diferenças importantes sobre segurança pública mas na semana que a polícia federal chega à conclusão do caso com reconhecimento internacional vossas excelências exaltam Bolsonaro criticam a polícia federal e desconsideram que tudo aponta que corrupção policial está matando pessoas todos os dias no Rio de Janeiro é inacreditável chega num nível que eu não sei se é diferença de concepção ou se há uma petrificação da capacidade de sentir porque não precisa gostar da Marielle mas é uma mulher com cinco tiros na cabeça uma parlamentar como a gente no âmbito municipal não tem uma fala de solidariedade a polícia federal resolve o caso e só criticaram a polícia federal por causa do Mauro Cid num áudio ele está vivo graças a Deus quero que assim ele permaneça seja julgado com retidão desejo nenhum mal a ele nenhum mal ao Bolsonaro jamais brincaria com asfixia das pessoas com covid por exemplo chega uma hora que me parece maldade mesmo sadismo indiferença porque é uma mulher preta porque era uma militante de direitos humanos nós podemos morrer porque eu não desejo a morte de ninguém esta semana senhores Chiquinho Brazão deputado federal que foi vereador Domingos Brazão conselheiro do TCE Rivaldo Barbosa chefe da polícia civil nomeado pelo Braga Neto na véspera eu não estou aqui levantando hipóteses tem que só investigar essa nomeação só investigar com retidão o executor Rony Lessa matador escritório do crime ex-PM adido da polícia civil motivação até agora acho que precisa ser melhor entendida milícia expansão territorial da milícia no Rio de Janeiro então nós temos deputado conselheiro chefe de polícia com relação com matador que é pago por milícia isso é o que está acontecendo no Rio de Janeiro o doutor Rivaldo era o chefe da polícia civil que recebeu a família da Marielle que abraçou a dona Marinette que abraçou a Aniele que recebeu a ligação do Marcelo Freixo na mesma noite se isso estiver correto ele avalizou concordou planejou ele sabia antes o que acontecia o que aconteceria depois foi abraçar a família e depois ajudou a obstruir a justiça por isso seis anos para chegar a essa conclusão e depois ele nomeou o delegado da delegacia de homicídios o senhor Giniton que desviou o foco da investigação tentou colocar na conta de um miliciano Curicica ele se sentiu tão pressionado presidente que pediu para ser ouvido pelo ministério público federal para dizer a polícia civil do meu estado está me coagindo a dizer que fui eu que matei Marielle isso é inacreditável inacreditável o delegado da polícia civil pedindo a um miliciano para incriminar um vereador como mandante e ele se dizer executor isso é inacreditável quem devia proteger a Marielle ajudou a organizar a sua morte obstruir a justiça só que o caso da Marielle que está sendo encerrado e eu acho que precisa de mais detalhes é a ponta do iceberg porque tem denúncia de que a delegacia de homicídios do Rio de Janeiro recebia propina mensalmente para obstruir justiça impedir investigação de quem escritório do crime milicianos e contraventores isso sim é crime organizado porque ele não é paralelo ao Estado ele é dentro da estrutura do Estado são pessoas e grupos aparelhando o Estado para benefício próprio e cometimento de crime então são políticos olha a cadeia de relação são políticos que nomeam pessoas dentro da estrutura da polícia essas pessoas dentro da estrutura da polícia recebem propina do crime organizado da contravenção e da milícia meu Deus ninguém falou disso isso não aconteceria no Rio de Janeiro sem participação estrutural sabe de que senhores da polícia e sabe como é que se defende a polícia denunciando quando ela é corrupta desvio de foco quando ela é parte da máfia sabe quem sofre bons policiais vamos imaginar eu acredito tem muitos bons policiais na delegacia de homicídio e na polícia civil qual a situação desses senhores imagina só dentro da corporação você querer agir corretamente investigar corretamente e o seu chefe receber dinheiro do crime organizado então quando a gente critica desvio da polícia é para defender a instituição policial e os bons profissionais que estão lá essa história de criticou a polícia então você está defendendo o bandido ou a hipocrisia ou é burrice senhores ou a hipocrisia ou é burrice quem for contra a polícia vai para o saco bem a minha formação religiosa não me permite desejar que qualquer ser humano vá para o saco eu vou até o fim debatendo isso com os senhores nem os meus inimigos eu sou discípulo daquele que disse pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem essas ações Gilvã que nós temos presenciado da utilização política da nossa valorosa polícia federal eu tirei fascista não vai falar aqui esse é fascista mas que grande fala do pastor vamos ver se ele ainda vai falar mais alguma coisa eu só discordo do pastor quando ele diz eles não sabem o que fazem eles sabem muito bem o que estão fazendo esse Sanderson aí hein Celso Sanderson na voz trabalhadora não fala esse Sanderson aí não fala aqui é fascista é vamos tirar deu pra esses caras aqui deu pra esses caras mas é achei uma bela fala aí do do Henrique Vieira né é como a Eloneida falou aqui ó né não gosto de pastor religioso mas esse é excelente né e aquela história eu quando quando vem esse tema Celso das igrejas evangélicas de neopentecostais eu sempre tenho dito né a gente tem que diferenciar aí os pastores picaretas dos frequentadores das igrejas né eu não tenho nada não sou de igreja nenhuma sou ateu assim sou ateu mas tem que respeitar todas as religiões cara tem que respeitar não dá pra gente desrespeitar quem frequenta as igrejas porque quem vai lá nas igrejas tem os seus motivos né então eu eu acho até um absurdo a gente desrespeitar né a fé alheia tem que respeitar o problema o problema é que explora a fé dos evangélicos o problema é esses picaretas né exatamente por sinal eu tava falando que o brasão recebia dinheiro vivo dentro da igreja do Malafaia porque o cara vai dentro da igreja do Malafaia receber dinheiro cara aqui ó Regina Alves tá dizendo que a família Bolsonaro está envolvido ainda vai aparecer e o Stalin terror da nazistada tá dizendo aqui ó encerrado pode estar mas é como o padre está falando é a ponta do iceberg é então não tá encerrado né é a ponta do iceberg eu acho que é a ponta do iceberg também acho que muita vai aparecer muita coisa aí e eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade especialmente o Rio de Janeiro né pra dar um basta nessas milícias aí que tanto contaminam a polícia carioca né essas milícias elegem governadores há muito tempo né depois de Leonel Brizola todos os governadores do Rio de Janeiro passaram pela por Banguna só a Benedita da Silva que não né só a Benê que não passou pela por Banguna o resto garotinho pesão todos eles todos eles passaram por Banguna então e todos eles tinham envolvimento não sei se envolvimento mas financiados por milícia por jogo do bicho eles foram né então assim que oportunidade que o Rio de Janeiro tem aí né de resolver essa esse mal tão grande que existe no Rio de Janeiro né Rui Abreu nosso português querido grande Rui Abreu o Rui Abreu Rui Abreu tem que entrar conosco um dia né hoje já tá mais e meia tarde Celso não vou nem mandar o link pra ele que nós vamos ficar mais uns 10 minutos aqui repercutindo e já vamos aí vai ficar até chato chamar o Rui pra entrar pra já terminar né mas outro dia vamos trazer o Rui pra bater um papo conosco aqui né Marcelo o que que tu ia tu ia falar de uma interessante aí né do Malafaia do Malafaia não eu não sei eu só sei isso aí né cara só sei isso outra coisa que eu vi foi o foi o Macron de mão dada com o Lula agora a gente tem um submarino novo cara né pelo menos tem que entrar alguma coisa tu tá sem como é que é essa história do Malafaia detalhe aí pra nós porque eu não li nada eu achei que tu sabia por isso que eu tô colocando achei que tu sabia isso aí deixa eu ver aqui é Malafaia e Domingos Brazão né isso vamos ver o que que tem aqui ó assessor de Brazão teria recebido propina em igreja em igreja de Malafaia no poder 360 no o cafezinho igreja de Malafaia pagava segurança de Brazão com dinheiro da do dízimo Brasil 247 assessor de Domingos Brazão recebia pagamentos da milícia em uma das igrejas de Malafaia revista fórum Malafaia deputada pede investigação sobre dinheiro da milícia pago em igreja né tá aqui ó o DCM também tá trazendo a isto é botou também ó segurança de Brazão recebia dinheiro de milícia em igreja de Malafaia é curioso né que essas notícias não a grande mídia não não bota nada sobre isso que estranho né Celso será que a grande mídia tem algum compromisso com Malafaia ou com Domingos Brazão tá sem áudio Celso tá sem áudio abre teu áudio aí abriu eu não costumo ver a a Globo né mas eu achei estranho que a Globo tava elogiando o Dino elogiou o Lula pelo final do do caso o Maguiere né e eu pensei olha que coisa estranha né cara até a gente desconfia né é eu vou confessar que eu fiquei um pouco desconfiado porque o Lewandowski na coletiva e o Andrei o superintendente da PF disseram que o caso estava encerrado né e aí eu fiquei um pouco preocupado e aí a Globo veio repercutir isso né ah que o caso tá encerrado e tal mas eu e muita gente que eu tenho visto aí muita gente eu tenho gente boa gente com conhecimento muito mais conhecimento do que eu tem dito que tem mais coisa né tem o o Nacife eu inclusive publiquei aqui no canal um vídeo do Nacife aí falando que que tem mais tem mais novelo aí pra pra puxar né nesse fio da meada e tal né e eu acho também eu acho que não 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 é o penúltimo o vídeo do Nacife inclusive ele disse que o o Domingos Brasão e o delegado esse o Rivaldo Ribamar não me lembro o nome dele são o penúltimo quebra-cabeça do caso Marielle ou seja ainda tem o último a última peça tá sem áudio de novo aí Seus desculpa pois é mas o mas é aquela coisa né tem pata de porco rabo de porco focinho de porco mas não é porco tipo o cara entrou no Vivendas da Barra lá no dia era amigo o cara o cara deu a perna mecânica pro 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 louco lá que perdeu a perna aquele cara tudo a quantidade de coisas que ligam a família Bolsonaro a a esse crime é absurdo se não fosse qualquer um já teria sido preso todo e as condecorações na Câmara dos Vereadores do Rio na Assembleia até na Câmara dos Deputados acho que eles foram condecorados esses milicianos aí né aqui ó a Eloneida tá dizendo a Eloneida tá dizendo realmente é muito suspeito a Globo elogiar o Volula e o Dino né pois é cara eu achei estranho pra caramba aqui o Ismael aqui tá perguntando sim estamos ao vivo mesmo se ao vivasso ao vivasso e a cores com foice e martelo com Marielle estamos com tudo aqui ó Ismael chega junto Ismael que tem a bandeira da Palestina ali né no perfil dele ali ó do lado do Ismael tem ali um PS PS esse é Palestina né ali too br